Saudações meus camaradas Retro Gamers! E aí galera, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo e hoje vamos falar desse baita jogo que é o Metroid Fusion. Galera, o canal vem recebendo poucos likes e poucas visualizações. Se puderem, deixem seus likes, seus comentários para ajudar o canal. Então, vamos para a intro. Solta! Metroid Fusion é cronologicamente o quarto jogo da série Metroid. Metroid, durante uma exploração ao planeta CR-338, o mesmo planeta que aparece em Metroid 2 Returns of Samus, algo de errado acontece. Samus acaba por ser atacada por um vírus desconhecido que quase a destrói sua vida. A cura para este vírus foi executada de uma maneira bastante agressiva, através não só de um antídoto, mas também pela remoção forçada da sua armadura. O resto dessa mesma armadura são enviados para uma nave que, curiosamente, ela terá que investigar. Para esta missão, Samus encontra-se mais fraco e sem as partes da armadura no corpo, que irá investigar, esta encontra-se cheia de criaturas e zonas de grande perigo para a heroína, tal como um jogo anterior. Ela irá navegar por entre as zonas que, apesar de estarem abertas, estão limitadas à capacidade de sua armadura. Para superar essas limitações, Samus terá que enfrentar vários monstros e adversidades desta nave, bem como recuperar partes da sua armadura. A maior mudança de Metroid Fuso está na inclusão do segundo personagem, o computador da nova armadura da nossa heroína. Novamente, a Samus é quieta e agora recebe ordens de uma inteligente artificial instalada na sua armadura. Isso adiciona duas importantes mudanças à fórmula do jogo. Agora os objetivos são apontados desde o início de cada capítulo, diminuindo a exploração do jogo. Além disso, isso cria telas de narrativa com textos e imagens, seja pelas explicações de Ada, a mercenária decide apelidar o computador com o nome de seu antigo parceiro, seja com diversos monólogos apresentados durante longas viagens do elevador, com cada nova parte da base que é aberta ao jogador, mais pedaços do grande quebra-cabeça da trama são sendo revelados e novos poderes são dados como recompensa à guerreira. Cada tela da base está repleta de passagens secretas que liberam mais armas e fazem valer a pena jogar Metroid Fuso repetidas vezes. Grande parte da nossa atenção estará focada no mapa, que se encontra no canto superior direito da tela. Mostra o nosso progresso dentro da nave. Para além disso, também estão disponíveis salas muito importantes para o jogo, como gravar o save do jogo, recarregar as armas e de navegação, sendo a última que serve para anudar o pequeno briefing sobre o que precisa de fazer, evitando assim que ficamos perdidos ou agarrados no jogo. Já experimentei inúmeros jogos em que me perdi ou que não sabia para onde ir, e com esta medida a produtora cancela eventuais momentos frustrantes, mas também torna a Fusion linear demais para os padrões da franquia. Não chega a estragar a experiência, mas é algo que merece ser ressaltado. Mesmo que seu sentido de orientação seja desorientado, pressione o botão do mapa e você verá que terá uma ideia clara do caminho aonde percorrer. Os controles do jogo foram bem adaptados para suprir a falta de botões do Game Boy Advance. O botão R, quando está apertado, transforma o tiro normal em mísseis, e o botão L, como no Super Nintendo, coloca a arma diagonal e o personagem agora corre sem a necessidade de apertar qualquer botão. É só andar sem parar em uma única direção para acionar o speed boost. Os controles não decepcionam, como sempre. O jogo brilha com seus chefes. Seja um monstro gigante como o Ponto Fraco, ou uma criativa arqui-inimiga de Samus, uma cópia dela mesmo no auge de seus poderes, todos adicionam diversão ao título e garante a variedade da aventura. Todos os inimigos são derrotados, inclusive os chefes se transformam no vírus X, que infesta a nave. Eles devem ser assimilados pela nova armadura e é só tocar neles, e eles voltarão ao corpo de seus hospedeiros e retornarão para o causar ainda mais problemas. De resto, a aventura é bem parecida com os games anteriores. Quem conhece bem a história de Metroid terá muitas surpresas interessantes, como vê o velho amigo congelado nos primeiros minutos da aventura e boas lembranças da excelência do jogo do Super Nintendo. A diferença está em algumas situações em que Samus se encontra, e sua arqui-inimiga, o raio congelante do vírus, força o jogador a sempre fugir, e ela é espreita pelos corredores da estação espacial repetidas vezes, colocando a mercenária na ponta dos pés para evitar um confronto direto. A conexão entre o Gamecube e o Game Boy Advance é um bônus. Se você terminar o jogo, poderá ligar o portátil em seu console para destravar o Metroid original do Nintendinho. Além disso, você poderá levar a armadura de Samus de Metroid Fusil para Metroid Prime, terminando o jogo com o Gamecube. O único defeito de Metroid Fusil é que ele é um jogo linear demais para os padrões da fanquia. Com direções de ADA, o tamanho da base é possível vencer o jogo em cerca de 5 horas, e esse tempo não inclui as partes não interativas como os continues, mas ainda assim é bem menor que o Super Metroid. Mas com cada segundo certamente serve para lembrar que este jogo tem tudo para ser um dos melhores jogos da Nintendo para o Game Boy Advance. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Veja que tem bastante gente que está se inscrevendo no canal, mas não está vendo os vídeos, galera. Bora aí, clicar no sininho para receber todas as notificações do canal, e deixar seu like, seu comentário, e até a próxima. Fui!